Olá pessoal, tudo bem? Tudo belezinha aí? Hoje eu vim aqui fazer a parte 2 do vídeo reproduzindo memes sobre a quarentena. Então antes de começar o vídeo, já vão deixando muitos likes e se inscrevam aqui no canal. Então vamos lá! Uma hora depois... Sessenta e oito, sessenta e nove, setenta, setenta... Ô Júlia, eu tenho uma pergunta pra você, pra você. Qual? O seu chuveiro tem setenta buraquinhos na saída de água? Hã? O seu chuveiro tem setenta buraquinhos na saída de água? Não sei, nunca contei. Então Júlia, vai lá, eu te espero, eu tenho algum tempinho livre aqui. Vai lá contar e depois você me fala. Ah, tá bom. Duas horas depois... Ô, eu acabei de contar e o meu tem sessenta e três. Ué, sessenta e três? Mas o meu tem setenta. Acho que eu vou contar de novo. Até daqui a pouco, Júlia. Até. Tchau. Tchau. Gente, é muito importante vocês ficarem calmos nessa quarentena. Tem gente ficando louca só de ficar trancada dentro de casa. Hoje mesmo eu tava falando com a minha cafeteira e com o meu micro-ondas sobre isso. E nós três concordamos. Mas eu não comento nada com a máquina de lavar porque ela enrola tudo. Muito menos com a geladeira, porque ela parece muito fria e distante. Mas no final de tudo, o mais importante foi o que o Ferro me disse. Que no final tudo vai passar. Que no final tudo vai passar. Eu realmente não entendo por que as pessoas reclamam tanto de ficar em casa. Quando eu fico em casa, eu faço tantas atividades. Eu faço minha aula de yoga, minha aula de pilates, as minhas sessões com meu personal trainer. Eu também assisto filmes no meu cinema, vou na piscina. Eu não sei nem por que as pessoas reclamam tanto. Ai, eu adoro ficar em casa. Eu não vejo problema nenhum. Ai, que nojo, Guilherme! Ô mãe, o que aconteceu em mim e não colocou a mão na boca? Ai, não, não foi nada. É só alergia. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Eu adoro fazer esse tipo de vídeo reproduzindo os memes. Fica muito engraçado. E se vocês querem a parte 3, deixem muitos likes, clicando no joinha aqui embaixo. Se inscrevam no canal, clicando no botãozinho vermelho. E ative as notificações, clicando no sininho. Assim, toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, você vai receber a notificação. Ah, gente, vão lá no meu Instagram, que é Luizabinco, que vai estar aqui na tela e na descrição. Um beijo, tchau!